E aí amigos do youtube beleza aqui quem está falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD Ghosts continuando aí o modo campanha né agora é a sétima missão então let's go galera vamos que vamos aí continuar essa guerra dia da federação e o que aconteceu com ele procuramos o corpo por semanas no fim nos fizeram parar ele foi declarado desaparecendo porque ele caça os gols a federação achou ele antes seja lá o que fizeram se puderam virar ele podem virar qualquer um e um gosto não vai parar até completar a missão então encontre o antes que ele nos encontre exatamente tem um cara em caracas que sabe onde ele dorme victor ramos ele lidera o p.d. da federação poucos homens se aproximam o suficiente para chamá-lo de amigo ramos é um deles para encontrar horde vamos voltar para caracas onde tudo começou o que porra é esta acontecendo que é ano novo aqui velho ele está sendo pontual a gente tá pensando para cima a gente apertou antes põe o scanner né vamos dar o mais um aqui com rs caralho a gente tem que escanear o rosto do cara voa recebendo os dados alvo confirmado missão liberada pronto eita preula que isso uma vector mano olha que louca caramba a gente ta em caracas olha a cidade como é que é ta parecendo o dubai o bagunho a gente tem que jogar a corda ali pra gente passar pro outro lado né 3 2 1 solta 2 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 opa deixa comigo ótimo vire a direita vamos cuidar dos outros dois com você garoto alvos mortos estamos limpos para o próximo andar mais inimigos abaixo não atirem temos 3 na mesa de poker aqui a esquerda 1 na cozinha 1 a caminho esquerda cozinha primeiro espere até ele chegar na cozinha acerta os dois tem um cara assaltando a geladeira ali ó estamos com você movimentação ao centro com a esquerda juntos um vai vi os médicos e O centro de controle é neste andar. Sistema de energia atrás, vamos. Maravilha. Estamos dentro do prédio aqui. Agora a gente vai inserir um vírus aqui no sistema dos caras. Calma, filhote. Não posso fazer nada. Termine ou se esconde. Vou terminar. Pronto. Vamos, filhote. Vamos, filhote. Ojalá pudiera acompanharle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillen? Deje que pase. No nos pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de liberarse de ella. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Bom, vou ver isso daí só quando eu for editar o vídeo Teve um amigo meu que Que comentou que tem uma missão no Brasil Preciso ver qual que missão que é essa daí Porra, olha o centro de Caracas Tá parecendo Dubai, mano Fodão Tá, vamos executar o vírus Ó o MW2 aqui, ó Igualzinho, mano, missão com o Price Deixa comigo Lembre-se Temos que desligar os elevadores Acabe com a chance de fugir Estou com o banco na aloeste Nos encontramos na junção para cortar os secundários Comigo Apagos Aqui Essa parte aqui tem os caras aqui, acho que cinco, né? Isso mesmo, tá vendo? Puta, essa Vector é muito foda, velho. Adoro essa arma, cara. O pouco que eu joguei do Black Ops 2, o multiplayer eu joguei com ela. Olha, a surpresa é aqui, olha. Opa, balada. Balada da madrugada. Rápido, rápido, rápido. Oh meu Deus. Eita. Isso é foda, hein? Isso é novidade, cara. Bem, aqui, não? Espera aí, cara. Espera aí. Muita calma nessa hora. Ué? Ué? Ah, tá. Safada. Que nem pra me chamar, né? Deixa eu ficar rondando ali que nem uma barata tonta, velho. É entendido. Estou quase na sala de controle. Cara, não tava achando essa porra de sala, velho. Vai ajudar o Hash. Eu engato as cordas. Deixa comigo. Desliga a energia dos elevadores. Parece que temos companhia. Matem eles. Hora de melhorar. Vão desplotar. Volta aqui. Contra com o inimigo. E sabe-ve, garoto! Dirá-me em campeão. Vamos lá! Vou desplazá-lo! É contra-me, garoto. Vamos lá. Não. Vamos lá. 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 Filho da puta, não dá nem pra ver os inimigos direito, cara. Caralho, o bagulho tá em cima de mim, velho. Nessa parte tem uma conquista, galera. Mas eu já ganhei, já. Caralho, o bagulho tá em cima de mim. 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 Caralho, eu tô até me concentrando aqui, velho. Essa parte é... Não pode vacilar, velho. Porra Vamos nessa cara Eita Toma aí Você tem cinco segundos para dar as coordenadas do Rork Ele não está aqui Três A organização está aí E um arquivo criptografado Ora, ora, ora Se não é o morto vivo Rork Sabia que você se queria esmigar desse pão Você tentou matar o meu pai, seu merda Hesh Os filhos de Elias Walker Garotos fazendo trabalho de homens Cadê você, Rork? Onde eu estou não importa O que importa é que há dez anos Os Ghosts me deixaram para morrer nesta cidade E a partir dessa noite Elias vive com a lembrança De ter mandado seus filhos para a morte Foi uma armação Vamos! Armação, né? Fodeu Olha o chão rachando Caralho, velho Caralho, para na frente não, cara Você está parando para falar, velho Janela adiante Entendido, podemos pular daqui Vai para a janela Prevare os paraquedas Está desmoronando Agora tem algo Caralho, velho Vamos! 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 Tá foda, né? Estilo missão impossível o bagulho. Bom, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo, a sétima missão aqui do COD Ghosts. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo com like favorito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri